Hoje a festa é na casa do Gaguinho Seja bem-vindo ao canal do Coquinho E olha pessoal, nesse vídeo a gente vai falar de um famoso cantor sertanejo, gente Ele que resolveu fazer um aumento ali do peru Pois é, a mulherada coloca silicone, o pessoal faz harmonização facial Muda todo o corpo ali E ele resolveu aumentar o tamanho do peru, gente Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho das notificações E deixa o seu like aí no vídeo que você vai ajudar demais o canal, combinado? E também, gente, compartilha esse vídeo aí com o seu amigo Que você acredita que ele tá precisando também desse procedimento aí, tá bom, gente? Compartilha aí pra ele saber que é possível, tá bom? O cantor Tiago, da dupla Hugo e Tiago, gente Ele fez um procedimento chamado faloplastia Esse procedimento, pessoal, ele tira a gordura da região pubiana Depois tem uma liberação do ligamento superior ali do peru E aí aumenta o comprimento também Depois pega a gordura que tirou lá da região pubiana E enxerta ela ali pra engrossar o peru ao redor do peru Assim o peru engrossa e fica mais comprido também Esse procedimento, pessoal, leva em torno de duas horas E os resultados variam Normalmente aumenta entre 2 e 5 centímetros o comprimento E 30% no diâmetro Dá uma engrossada ali, quase a metade, né? E tem alta depois de dois dias E tem que esperar 30 dias aí pra namorar e fazer exercícios físicos Esse procedimento é indicado pra quem tem micro peru ou peru normal, tá bom, gente? O Tiago, ele disse em entrevistas aí que tinha curiosidade Não fez pensando em agradar a namorada Ele divulgou o procedimento pra ajudar outros homens aí Que também, né, tem vontade, né, de tá aumentando ali o tamanho do peru, pessoal O que vocês acham, hein? Qual que é a sua opinião, gente? Vocês acham aí que vale a pena? Você, minha amiga, mandaria o seu marido fazer um procedimento desse aí Pra dar uma aumentada no peru? Você acha que compensa? E olha que curioso, pessoal Uma semana depois ali do procedimento O Tiago e a Tânia Mara Uma semana depois eles anunciaram o fim do namoro, né? O fim do relacionamento O Tiago disse que não chegaram a oficializar o namoro Nem o término Eles terminaram ali o relacionamento Em relação ali ao procedimento O Tiago disse que foi de boa Muito tranquilo É como se não tivesse feito nada Ele disse A gente só entende o que fez Porque realmente ele traz um resultado visível É um negócio bem louco Disse o Tiago em entrevista, pessoal Tava dando uma olhada nas redes sociais do Tiago Olha só Ele abriu a caixa de perguntas Olha só o que o cara mandou Me ajuda a fazer essa cirurgia, por favor Não sou feliz, Tiagão Só Deus vai te pagar Aí ele respondeu Meu caro Pense na possibilidade de conquistar isso dia após dia Esse procedimento vai permanecer E cada dia ficar mais claro na cabeça de muita gente Com mais naturalidade Não pense como algo impossível, não Torço pra que tudo se ajeite No momento certo você possa, independente da sua necessidade ou intenção Realizar E aí, gente, em relação ao término ali do relacionamento do Tiago com a Tânia Mara Olha só o que o pessoal comentou Porque talvez seria o motivo, né O motivo do término Ele ter feito esse procedimento O pessoal comentou assim, ó Muita exposição Ela está certa Outra aqui, ó Ficou provado que tamanho não importa Se ela não achava que não precisava Ela estava errada Porque quem tem que achar é ele É sobre isso Faça o que te faz bem Não o que os outros querem Comentou aqui, defendendo o Tiagão, hein Mais um comentário Certíssima Esse homem precisa ser mais discreto com a vida íntima E aí, gente O que vocês acharam? Vocês acham aí que ele não devia comentar esses assuntos aí? Pega mal? Não é legal? Qual que é a opinião de vocês, hein? Mas a intenção dele foi divulgar justamente Pra que mais pessoas saibam, né, gente? Mais comentários aqui Será que ela assustou com o tamanho do negócio? Ela se apegou a pequenos detalhes Ó, a indireta aqui, né O trocadilho aqui do cara aqui, véi Nem todo mundo quer caçar petróleo Vocês entenderam, né, gente? Pra caçar petróleo tem que ir lá no fundo, né? Cê sabe É uma piada também O pessoal chega das piadinhas, né? Se queria aparecer, conseguiu Mulher querendo mandar no homem É isso mesmo? Relacionamento abusivo Tô fora Mais comentários aqui, ó Bom pra ele Vai ficar com alguém que não dá apoio nas decisões? É foda, hein? Agora que ela tinha que grudar nele Ela pega e larga KKKK Era melhor ter ficado com o pequeno guerreiro mesmo KKKK Mais comentários aqui, ó Não entendo isso Não vejo problema Mulher coloca silicone no bumbum e no seio E em vários outros lugares E o homem não pode fazer? Se era para o bem-estar dele Pra que ele se sentisse bem Que mal tem? Um tem que apoiar o outro Se ele ia se sentir bem fazendo Mesmo ela contra a vontade dela Ela teria que respeitar É um direito dele Vontade dele Vocês concordam, pessoal? E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa história, hein? Será que realmente ele precisava? Não dá pra saber, né, gente? Esse resultado aí vai ficar em off, né, pessoal? Eu também não queria saber Você queria saber? Quantos centímetros tinha? Pra quanto foi? O que aconteceu? Eu nem quero saber também Mas é sim, pessoal É possível fazer Muitos homens têm o peru bem pequenininho Isso aí acaba diminuindo a autoestima da pessoa, né, gente? Então, tem esses procedimentos aí Que ajudam, sim, a pessoa ficar com a autoestima mais alta, né? Ficar melhor, né? A pessoa ficar mais feliz Você faria? Deixe nos comentários aí a sua opinião, tá bom? Tô ficando por aqui Vou deixar mais vídeos aqui na tela E até o próximo vídeo, hein? Fiquem todos com Deus